Ela tem que lidar com um bocado, tipo, cenas ou mais, eu percebo, mas tipo... Olha as patas, ela já está tipo, stop it, stop it, you are, you are annoying mother, you are annoying. Não se mordiste a mãe. Olá a todos e hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje, como todos os meses, venho aqui a partilhar convosco os meus favoritos de beleza do mês de Julho, que são produtos que eu tenho andado obcecada, não é muita maquilhagem, por acaso foi um mês em que eu não utilizei muita maquilhagem, acima de tudo, porque obviamente, como sabem, fui operada e então tentei evitar um bocado o uso de maquilhagem, excepto dois ou três produtos, mas tenho muitos produtos que quero mostrar-vos, tanto skincare como perfume e três produtos simples de maquilhagem que têm sido uma autêntica opção. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Curiosamente, Julho, obviamente, não houve muita maquilhagem, houve muito skincare. Então, primeiro tenho que vos falar deste Madagascar Centelha Ampoulo Foam. É um cleanser em espuma, é daquele género de cleansers que eu adoro, aquelas espumas espessas. Eu acho que vos mostrei isto num haul, exatamente, acho que foi num haul, e acho que foi mesmo antes de ser operada, se não me engano, ou logo a seguir. Acho que foi logo a seguir. Este é da marca Skin 1004, é mais uma marca coreana, aquele género de produtos que eu adoro. Eu encomendo estas por um momento, vai ficar sem cleanser, eu estou a utilizar o mesmo cleanser de manhã e à noite, já há uns dois meses, mas queria algo tipo mais riquinho, mais hidratante, mais foamy, sabem, para a noite. E então encomendei este aqui porque estava nos tops do Stalvania, e eu tenho dois ou três produtos desta marca que gosto muito, portanto decidi encomendar. Este aqui dizia que era feito com centelha asiática pura de Madagascar, e que é assim um creme rico, estão a ver aqui atrás, acho que vocês conseguem ver. É um creme rico, espesso, que se vocês misturarem com água, cria uma espuma densa, rica, macia, incrível. É uma pele incrivelmente sedosa na pele, é maravilhosa, é mesmo aquele género de mousses que eu adoro. Eu já falei de algumas mousses deste género aqui no canal, e isto é tipo tudo o que eu esperava. Tenho que estar a utilizar um gel, que é o gel que eu tenho que estar a utilizar há mil anos de manhã, mais rápido, mais refrescante. Este aqui requer, pelo menos eu como gosto da experiência da espuma, requer tipo estar um bocadinho mais a trabalhar a espuma e a fazer aquele ladder, sabem? E pá, mas adoro, estou a adorar este. Este é neste momento o meu favorito entre os dois que vou utilizar, o de manhã e o de noite. Este é o meu favorito, é fantástico, aconselho para todas as peles, especialmente uma alta que desse lado gosta de uma experiência assim, riquinha em espuma. Depois tenho aqui um sérum, tenho um sérum de vitamina C que tem sido o sérum que eu tenho estado a utilizar. Eu devo dizer, sempre que eu começo um sérum de vitamina C novo, vem parar aqui aos terminados. A verdade é que, por muito que o meu coração esteja o meu favorito de todos, é o COSRX da Vitamin C Serum, mas a verdade é que todas as altas alternativas que eu tenho experimentado desde este COSRX têm sido incríveis, ok? Eu acho que ainda não uscumentei um único sérum de vitamina C mau desde então. É um daqueles produtos que, ou um daqueles ingredientes que os sérums que eu tenho estado a experimentar, principalmente os coreanos, são todos muito bons no geral. Este aqui, gosto um bocadinho mais da textura do que o anterior que eu estava a utilizar, o de Sesderma. Este aqui é o da Purito e é o Pure Vitamin C Serum. Eu acho que depois vai um bocadinho, no meu caso, vai um bocadinho às texturas, porque às vezes os sérums de vitamina C são um bocadinho mais gordurosos ou mais ricos ou espessos e são um bocadinho too much para a minha pele. Por isso é que eu acho que também gosto tanto da COSRX, porque ele para além de obviamente ser potente, é muito, muito líquido. É como se fosse tipo uma aguinha que absorve logo na pele. Este aqui eu devo dizer que, em termos de cheiro e de textura, é dos mais próximos desse da COSRX. Este aqui é o Pure Vitamin C Serum. Obviamente a intensidade não é a mesma que o da COSRX, é bem mais suave. Ele diz que tem 5% de ácido ascórbico e tem também sólido e lanorate. Eu nunca sei dizer isto, mas é ácido hidrónico. Ajuda com a elasticidade da pele e ajuda obviamente para ter uma pele luminosa. Ajuda com as manchas de hipercalimentação. É vegan cruelty free. Eu uso normalmente dois pumps. Sinto que dois pumps é mais que o suficiente para o meu rosto e pescoço. E a textura dele é muito, muito líquida. Vocês não sei se conseguem ver. Parece um serum tipo água. Acho que vocês assim de repente conseguem ver. Obviamente o frasco é um bocado mais escuro para ajudar a preservar a vitamina C. Mas este é daqueles mais ligeirinhos. Eu até posso pôr um bocadinho aqui na minha mão para vocês verem. Vou pôr um bocadinho, meio pump se conseguir. Já, estão a ver? Ele sai assim. Tem um ligeiro tinta amarelo, mas é como se fosse quase uma água. E é mesmo muito, muito fininho. Deixa a pele super luminosa. Mas absorve rápido, que eu adoro. E dá-me aquele glow e ajuda com as manchas necessário. Tenho estado a adorar. Acho sinceramente que o da Cosarex continua a ser o meu favorito. Mas eu acho que depois o da Paula's Choice e este está no terceiro lugar. Acho que sim. Gosto mesmo muito da textura. Não fica nada pegajoso. Não fica gorduroso. Não nada. Eu gosto disto. Sinto que fez alguma coisa, mas tipo foi lá, fez o que tinha a fazer. E tipo, bye bye. Não precisamos de resíduos, principalmente no verão. Mas na verdade eu com pele oleosa é o ano inteiro. Adoro. Tenho adorado a textura. Tenho adorado o glow que deixa na pele sem deixar qualquer tipo de peso. Loving it. Ok, de seguida tenho que falar dos meus dois cremes ligeiros de rosto que eu tenho que estar a utilizar favoritos. Este aqui eu já estou a utilizar há bastante tempo, que é o da Torridene. Ele já apareceu aqui no canal. Este obviamente eu ainda vou a meio e vai demorar a gastá-lo. E ainda bem porque eu amo este creme hidratante. Este é o Torridene Dive in Soothing Cream. É a base de ácido hialurónico, vários tipos de ácido hialurónico que hidratam a pele. E é tipo uma textura fresquinha, tipo gel, água, muito, muito ligeiro. Não deixa qualquer tipo de resíduo, nem peso. Excelente papel de misturas oleosas. Este aqui tem 100 ml. Por isso é que eu estou há milênios a usar. E ainda bem. Este tem sido o meu creme de dia já há meses. Entretanto, eu estava mortinha para experimentar este da Purito também. Da mesma marca do Senna, da vitamina C. Este aqui, mesma marca. Eu tenho já vários produtos da Purito que eu gosto muito. Este já estava aqui em casa há algum tempo por abrir. E eu olhei para ele uma vez e pensei. Pá, acabou o meu creme de noite. Este obviamente, pela descrição eu pensei. Este vai ser mais um creme de dia porque ele é o Deep Sea Pure Water Cream. Portanto, creme, água. Há de ser uma textura assim do género deste, tipo gel, aguinha. Mas ainda assim, como ele tinha ingredientes mais nutritivos, de um bocadinho, supostamente um bocadinho mais pesado, eu decidi incorporar-o na minha rotina. Eu devo dizer, eu acho que este creme entra na boa com creme de dia ou creme de noite para qualquer tipo de pele. Porque a textura dele é mesmo muito, muito ligeira. Ele tem, ele é oil free, portanto, ótimo papel de misturas oleosas. Tem 60% de água do fundo do mar. Tem 2% de minha sinamida, que é um ingrediente que vocês sabem que eu adoro. Minha sinamida ajuda a controlar a luzidade, ajuda com as manchas também. com a pigmentação da pele, um bocadinho de tudo. Tem também ácido hialurónico para hidratar, tem pantenol. E diz que tem ingredientes marinos que dão nutrição. E eu no verão, muitas das vezes, porque estou sempre oleosa dia e noite, porque está um calor de comunal e porque tenho pele oleosa, eu muitas das vezes uso um creme tipo água gel, gel creme dia e noite. E só no inverno é que vou para aqueles mais riquinhos, porque sinto que a minha pele às vezes pede um bocadinho mais. Então decidi por este. E, yeah, é amazing. Eu devo dizer, é um uniquinho de nada, mas tipo um uniquinho de nada mais pesado do da Torridene, mas tipo quase nada. Vou-vos pôr aqui um bocadinho para vocês verem. Ele vem assim tipo branco, branco pôr transparente, na verdade. Não tem praticamente cheiro nenhum. E então vem assim, um branquinho transparente. Quando começam a espalhar na pele, ele rapidamente se absorve e transforma em tipo uma água quase. No entanto, eu sinto que ele deixa um, não sei, não é um resíduo, mas deixa uma seduzidade que às vezes para o dia e para uma pele como a minha pode ser um uniquinho de nada, de nada demais nesta altura do ano. Põe a ver, eu acho que este será um excelente creme de dia para mim. E acho que se tiverem pele mistas, por exemplo, ou normais. Excelente creme para dia e noite. É levezinho. Ambos são cremes coreanos que eu adoro. Ligeiros, à base de água, meio hidratantes e amazing. Papeles mistas, normais, oleosas. Ok, agora muito rápido. Antes de passarmos para a maquilhagem, que são pouquinhos produtos, tenho que falar de um perfume que o ano passado apareceu nos meus tops de tudo. Perfume favorito de verão. E este ano eu voltei a ir buscá-lo porque, thank God! Porque imaginem, eu achei o ano passado, porque este perfume foi lançado ano passado, com a minha edição limitada de verão, eu achei que só ia assistir o ano passado e nunca mais ia existir. Tipo, de desespero da minha vida, porque é um dos melhores perfumes de verão e um dos meus favoritos perfumes de verão. E este ano, para o meu grande prazer, já vim nas perfumarias por todo o lado que ele está à venda ainda. Não sei se é ainda ou se voltou. Não percebi se ele ficou de um ano para o outro. Ou se desapareceu durante o inverno e eu não me percebi. E voltou agora para o verão. De qualquer das formas, eu estou maravilhada. E espero que isto volte todos os anos e que nunca descontinue este perfume porque, pá, vim de uma pessoa que nunca gostou de Dolce & Gabbana Light Blue, o clássico. Isto é o melhor Light Blue que existe na face da terra. Perfume perfeito de verão para mim. Eu tenho este desde o ano passado. Que é o Light Blue Summer Vibes. Agora, não se deixem enganar porque há várias versões de Light Blue e o próprio Light Blue clássico. É o Summer Vibes que vocês querem, ok? Escrevam o que eu vos digo. Isto é a melhor cena de sempre. Primeiro, apreciemos o packaging perfeito. Tipo, parece um azulejo italiano e é lindo. A embalagem é linda. O cheiro é incrível. É Light Blue fresco, só que com umas notas frutadas, meio adocicadas, amazing. Cheira, tipo, não sei. Isto tem, tipo, não sei se é um toque... Eu acho que isto era toque de pêssego ou notas de pêssego. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Mas faz com que este perfume fique perfeito. Um perfume que para mim era super banal. De outro cheguei na Light Blue. De repente, com este twist, Summer Vibes, é um perfume perfeito para mim. Eu adoro usar isto no final de um dia de praia ou num final de dia de verão ou quando vou dar uma volta ou vou jantar fora ou whatever. Está mesmo aqueles fins de tarde que antes de verão... Não temos tido muitos porque o verão este ano está muito estranho. Mas quando temos, tipo, é amazing. Eu ainda ontem estive na praia o dia todo. Cheguei em casa, tomei um dos tipos isto a seguir e foi tipo... Feed my soul. É mesmo aquele cheiro de verão. Perfeito. Amazing. Façam a vossa pesquisa, vejam onde é que é mais barato, mas deem uma experimentadela numa perfumaria porque este perfume é o perfume de verão. Ok, por fim, temos 3 produtos de maquilagem que eu tenho utilizado imenso. Um deles, vocês viram aqui num vídeo de primeiras impressões, eu fiquei logo super impressionada com ele. Eu acho que vou acabar isto em tempo recorde. Eu não sei explicar muito bem. Imaginem. Eu não vos mostrei o produto. Maybelline Super Lox Brow Gel. Este aqui. É transparente. Vem assim com esta escova normalíssima. Só que isto parece tipo uma cera já mais seca. Tipo uma cera creme. O Benefit 24 Hour Brow Setter é mais líquido. Então vocês têm que pôr nas espancelhas o Brow Setter e esperar que ele comece a secar um bocado e só depois é que conseguem começar a manipular os pelos e a secolá-los. E quando seca é que a coisa fica. Fica pedra e não mexe. Este não fica tão pedragulho. Embora também fica bastante seco. Mas o Brow Setter vocês precisam que ele comece a secar para conseguirem que as coisas comecem a ficar no sítio. Ou como está muito molhado inicialmente as coisas andam tipo para frente e para trás. Este como já vem tipo meio seco. Já vem tipo seroso. Assim que começam a pôr nas espancelhas. As espancelhas começam logo a ficar no sítio imediatamente. É tipo é como se já estivesse na fase do gel já secou. E então conseguem manipular logo as espancelhas. É muito rápido para o dia a dia. E eu tenho utilizado este tipo 100% do meu tempo. Eu acho que desde que tenho isto e desde que experimentei isto. Eu ainda não utilizei absolutamente mais nada. E nunca mais toquei no meu Brow Setter da Benefit. Portanto temos a assumir que isto é tipo o melhor produto de espancelhas barato de tudo sempre. Eu devo dizer agora que eu mandei aquele da Anastasia Beverly Hills. O Brow Freeze. Eu tenho o Brow Freeze do pote. Mas eu mandei o gel. Porque supostamente é do género deste. Só que tipo extra forte. Pelo que eu li ali online. É tipo forte como o Brow Setter. Mas em textura mais rápido e mais seroso como este. Portanto eu mandei este para testar aqui no canal. Até porque ele está mega viral. Mas eu devo dizer. Para mim isto é basicamente imbatível. Como é que eu gosto de começar a aplicá-lo? Na direção contrária. A primeira aplicação em vez de eu aplicar assim. Na direção do pelo eu aplico assim. Contra o pelo. E eu sinto que o produto entra logo para a raiz. E fica logo tudo tipo emaranhado. E só depois é que vou a pentear para o sítio. E lá está. Como ele já está mais meio seco. E já puxo também na raiz. Fica logo tipo quieto. As semaneseiras não mexem mais. Isto é amazing. Eu não vivo sem isto. Mesmo nos dias em que eu não tenho utilizado maquilhagem. Que têm sido imensos. Porque obviamente. Metade do mês de julho foi passado na cama. Tipo a recuperar para o nariz. Mas pá. Mesmo em dias em que eu praticamente não utilizava maquilhagem. Só utilizava máscara de pestanas e produtos semanacelhos. Eu tinha que utilizar isto todos os dias. Porque isto é vida. Outro produto que eu tenho que estar a utilizar há meses a fio. E que não par. E que acho que é amazing. É o blush da Pixi. O Glowy Powder. Agora. Eu tenho muita pena em estar sempre a falar disto. E isto está escutado em montes de sítios. Eu da última vez que falei disto aqui no canal. Puxei perceber que isto estava escutado. Tipo. Tanto em Notinos. Como em Sephora. Como em Look Fantastics. O único sítio onde eu encontro isto. Mesmo. Neste momento. É no site oficial da Pixi. Se vocês desse lado já alguma vez em que mandaram no site oficial da Pixi. Digam como é que a coisa funciona. Se têm noção. Se para na alfanga. Eu sou para na alfanga. Either way. Se vocês se cruzarem com isto. Em algum sítio. Este blush é uma cena. Eu tipo. Estou sempre a utilizá-lo. Mesmo assim. Quando faço estes não make up make up looks. Como fiz hoje. É tipo. Eu uso boi produtos em líquidos, cremes, etc. Mas depois tenho que sempre passar com isto por cima. Porque isto é tipo. É tipo. É um aperfeiçoador de blush e iluminador. Parece que casa o blush e o iluminador. Parece que ele próprio já vem com um blush e iluminador casados aqui dentro. E vocês passam por cima de produtos em creme. E parece que eles todos misturam. E é tipo. É assim um pedaço de perfeição. Assenta tão bem. Nunca fica manchado. É perfeito. Não exagerar. Porque é bastante pigmentado. Mas tipo. Dá esta maçã reluzente. Perfeita. Com blush. Com iluminador. Com glow. Com tudo. E vocês não percebem muito bem de onde é que vem. Porque não é metalizado. Mas ao mesmo tempo está ali. Está perfeito. E está. Este produto é incrível. É tipo um topper de blush e iluminador. Mas vocês não precisam ter mais nada por baixo. Mas se tiverem ainda fica melhor. Tudo bom. Amo isto. Tenho utilizado non-stop há meses. E não vejo a parar de utilizar isto nem tão cedo. Ok. Por fim. Tenho utilizado muito este produto que uma amiga me deu. Eu quando fui a Londres no ano passado. Estes produtos tinham acabado de sair da máquina. Fiquei super curiosa. Na altura experimentei o verde. Estes são o Square. Como é que isto chama? Squirt Plumping Gloss Sticks. São tipo aqueles sticks. Gloss sem stick da MAC. Só que estes da MAC têm. Obviamente uns têm tinte. Outros não têm. E têm um efeito plumping mentolado. E eu na altura experimentei numa Boots. Porque a senhora tinha acabado de trocar. Ele tinha acabado de sair. E ela tinha metido todos novos. E eu experimentei este verde. Porque eu tinha visto que este verde neutralizava um lábio que seja rosado ou muito avermelhado. E que tenha um pigmento muito forte. Sei lá. Não é que eu acho que o meu lábio tem um pigmento muito forte. Mas às vezes quando eu quero um no make-up make-up look como tenho hoje. Eu gostava de neutralizar um bocadinho o rosado dos meus lábios. Para não se notar tanto. Para ficar quase nude. Sem ter que pôr o lábio nudo. Entendem? E hoje cometei na altura e adorei este verde. E pensei. Não acredito que eu estou a gostar. Tipo. O que eu mais gostei da coleção toda. E a coleção tem boeda cores. Eu vou para aqui todos. O que eu mais gostei foi um verde. Que é tipo. As pessoas devem ficar a olhar para o verde e pensar. What? Este. Certamente isto não é o best salad. Por acaso tenho que perguntar. Either way. Uma amiga minha ofereceu-me isto e eu fiquei histérica. E este então é o verde. Que é o Tom 15 Like Squirt. E então como vos disse. É um produto basiquinho. Ok? Se não é. É o género de produtos que eu gosto muito. Eu já falei várias vezes de gloss sem stick. Aqui no canal. Este ainda tem o extra plumping mentolado. Que eu gosto. Não é um plumping que dói nem quente. É mentolado. Que agora para o verão é top. Super glossy. Super fresco. E tem aquele tinto verde que lá está. Eu só tenho isto nos lábios hoje. Não tenho mais nada. E neutraliza imenso os lábios. E lá está. Eu tenho utilizado muito estes no Makeup Makeup Luxe. Como tenho hoje. E lá está o meu lábio. Não é que seja o lábio mais rosa intenso de sempre. Mas é um lábio pó rosado. E quando eu meto isto por cima. Por ser esverdeado. Atenção. Não metendo mais. Não é para ficar tipo com o lábio verde esreco. Ok? Mas meter. Isto só tem problema. Vocês não podem pôr muito para cima. Depois não vai para baixo. Então eu meto só um bocadinho. E depois às vezes eu vou até com o dedo. E tiro o excesso. Mas eu vou pôr um bocadinho só para vocês verem. Ah. É pá. O brilho disto é uma cena. Claro. Fica sempre aqui à volta do tubo. Um bocado excesso. Mas eu depois passo. Um brilho molhado. Incrível. Uma textura hidratante. Glossy. Amazing. E o tinto verde. Lá está. Neutraliza imenso os lábios que eu gosto. E dá-me este lábio nude. Sem eu ter posto nada nude. Se é que me entendem. Então eu tenho utilizado imenso isto. Eu tenho mesmo utilizado muito, muito, muito este produto. E acho que vou acabar com isto. Obviamente estes produtos acabam rápido. Either way. Porque são glosses sem stick. E como não dá pipa baixo. Vocês têm às vezes. Às vezes já há a tendência para utilizar um bocadinho demais. Porque ele derrete. E fica tipo molhado. E vocês querem pôr mais e mais e mais. E a textura é tão viciante que vocês só querem pôr mais. Este verde especificamente. Aconselho para quem desse lado. Gosta tipo deste look assim. Mas quero naturalizar um bocadinho o pigmento intenso rosado avermelhado do lábio. Não se esqueçam que o verde é a cor contrária ao rosa. Por isso é que quando temos uma borbulha avermelhada rosada. Nós pomos tipo corretor verde por cima. Porque o verde neutraliza o rosa e o avermelhado. Portanto se vocês tiverem um lábio muito rosado, muito avermelhado. Metam isto por cima. Que tem um tinto desperdiado. Tipo sem ficarem com os lábios verdes. E neutraliza imenso. Dá este brilho lindo. Faz aquele freito fresquinho maravilhoso. É super nutritivo e hidratante. E é um vício. Tenho de estar a utilizar isto. Este acho que é tipo. De todas as produções aqui. É tipo o meu maior vício. Eu uso isto todos os dias. Várias vezes ao dia. Mesmo não tenho uma telhagem nenhuma. Só porque sim. E pronto. É isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente como sempre. Quero saber pelo menos um dos vossos favoritos do mês. De julho. Embaixo nos comentários. Vamos conversar sobre favoritos do mês. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dizerem mais nos comentários. Se já experimentaram algum destes produtos. O que é que acham deles. Tenho curiosidade de experimentar algum. Quero saber tudo. Bora conversar nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.